Estamos em Serra Branca, no Cariri, Paraibano. Nesse dia 20, num sábado, é dia de feira. E aqui as barracas estão montadas, as pessoas aí fazendo suas compras de um lado e de outro, compra de frutas e verduras. E nós vamos acompanhar aqui, saber o que é vendido aqui e também o preço das frutas, verduras e legumes. Aqui, deste lado, está sendo vendido mangas. Qual o preço da manga aí? A manga é 12 por 10 reais. 12 mangas por 10 reais. Está no tempo da manga, manga não falta, né? Está no finalzinho da safra, né? Está no final da safra, já teve demais até. A manga sendo vendida aí, 12 mangas por 10 reais, né? As pessoas aí procuram também. Nós continuamos aí aqui, uma barraca aqui de muitas frutas, né? Banana, laranja, maçã, mamão. E aqui a vendedora aí, corre-corre, vendendo as suas mercadorias, né? Pesando ali, o cliente chega, pede e aí já é pesado e aí já faz a venda. Nós vamos acompanhando aqui. Como é que estão as vendas aí? Está boa, graças a Deus. Está tudo no controle. Está aí, vende tanto o que aqui? Vende tudo. Verdura, fruta, o que mais? Típico da feira livre, né? Aqui o vendedor monta a barraca, monta os produtos aí, né? E os clientes ficam à vontade para fazer sua escolha e sua compra. A gente vai continuando aqui. Nessa parte da feira aqui, de um lado tem batatas, tem alface, coentro. Do outro lado aqui também, muito coentro, muito alface. Aí sendo vendido aqui na feira livre. Então aqui, as pessoas chegam aqui na feira e saem fazendo as suas compras, né? Então vamos acompanhar aqui. Muitas barracas montadas até lá no final. Isso aqui é a tradicional feira livre. Onde você chega aqui e se depara com uma enorme quantidade aqui de frutas, verduras e legumes. E vai aí montando de acordo com o que precisa, né? Aqui já é uma barraca diferente, né? Tem temperos, né? Que também faz parte da feira. Tem temperos. Aqui como tem alho, tem cebola, né? O colorau, o comim. Vários temperos. Como também tem plantas. Até plantas estão sendo vendidas aqui no meio também. Então veja só como é variado aqui os produtos que encontramos aqui na feira. Então isso aí é prazer dos vendedores e também dos compradores estarem aqui na feira. Aqui estamos em mais um setor da feira, né? Onde aí, ó. Mais frutos. Aqui é uma quantidade enorme de fruta, né? Maçã, goiaba, pera, manga, uva, abacaxi, banana. Então são muitas frutas aqui, né? Sendo vendidas. Então tá aí nos balaios, né? Cada tipo de fruta no balaio é diferente. E aí, o vendedor aqui coloca aí os compradores, né? Chegam, fazem as suas escolhas. Tem fruta que é pesado, outras frutas é por unidade. E assim é realizada aqui a compra e venda, né? Estamos aqui em outro setor. Setor de peixes. Veja só, peixes de um lado, de outro, né? Aqui as barracas de peixes. Então tem a variedade enorme, né? Cada setor com a sua variação. Então a gente vai aqui procurando, né? Aqui, ó, mais uma barraca aqui. Batatas sendo vendidas aqui na feira. Segundo o vendedor, é tudo barato aqui. É tudo barato aqui na feira. Tudo barato. A maior feira do Cariri hoje, Serra Branca. Ou não é? Se estiver andando por aí. Tá aí, ó. A maior feira do Cariri, segundo o vendedor aqui, é a de Serra Branca, né? Então tá aí. Estamos mostrando aí a quantidade de barracas. E comercializações aqui sendo vendidas. E tá aí, né? Um ambiente no meio da rua. As pessoas ficam à vontade. E a feira sendo realizada. E esta é a feira aqui em Serra Branca, no Cariri, Paraibano. Muitas barracas que se estendem até lá no final. Veja só. Vai até longe, né? A rua inteira aqui de barracas, né? De frutas, verduras, legumes, né? Até plantas tem aqui no meio. Peixes, lanches. Tem de tudo aqui na feira de Serra Branca. Uma feira enorme aí, que no sábado é o dia principal dessa feira. Porém, aqui, segundo algumas pessoas aqui da feira, alguns feirantes, todos os dias tem feira aqui em Serra Branca, né? Tem produtos sendo vendidos, comercializados aqui. Então, Cariri, Paraibano é dessa forma, no Cariri, como em outras cidades também, no Nordeste Brasileiro, né? No Brasil inteiro, é dessa forma a feira sendo realizada na rua, né? E a gente mostra aqui como é, né? O que é vendido, né? Aqui os produtos que a gente encontra nesta feira.